Música Hey lindezas, tudo bem com vocês, amores? No vídeo de hoje, gente, eu vim fazer aquele vídeo que eu amo gravar pra vocês que é o vídeo de testando maquiagens novas e hoje, gente, é testando reboco de qualidade nós temos aqui Mary Kay, temos Bittarra temos marcas, assim, mais sofisticadas um pouquinho que eu não estou muito acostumada a usar esses produtos aqui com vocês sempre uso maquiagens mais baratinhas mas hoje vim atender um pouco mais as pessoas que gostam e temos colos, gente, olha o que temos aqui magia de unicórnio que eu tô apaixonada, gente, sério então temos marcas mais conceituadas, assim, vamos dizer não que as que eu uso sejam ruins, mas marcas mais caras, tá bom? então se você quer ver, gente, como eu fiz essa maquiagem com reboco de qualidade testei todos os produtos com vocês alguns pela primeira vez, outros eu já havia usado poucas vezes mas eu vim mostrar tudo pra vocês espero muito que vocês gostem do vídeo o vídeo ficou longo, gente, mas vale a pena vocês assistirem pra descobrirem esses produtos comigo, tá bom? então se você é novo no canal, não esquece de deixar o seu like e já se inscrever e vamos pro vídeo então vamos começar, gente queria dizer que estou um pouco nervosa deixa eu arrumar minha câmera um pouquinho pra cá que eu fico aqui estou um pouco nervosa porque alguns produtos eu já testei mas alguns produtos eu ainda não usei então estou com um pouquinho de medo então vamos começar, gente a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que eu não tinha o hábito de limpar a pele antes de fazer a maquiagem então agora que eu estou fazendo o meu curso eu já sabia disso, que era super essencial limpar a pele antes de fazer a maquiagem mas eu resolvi vir mostrar pra vocês então o que eu estou limpando a minha pele recentemente que foi esse produto que eu comprei que já não é novidade pra ninguém, né, gente que é a água micelar da L'Oreal sempre quis testar nunca comprei, não sei porquê eu tirava a maquiagem de outras formas e eu achava que ele era apenas pra limpar e tirar a maquiagem e não, gente ele é ótimo pra tonificar tipo, como se fosse um adstringente é pra você fazer antes da maquiagem então eu vou usar ele hoje e eu já percebi que alguns dias que eu usei ele antes de fazer a pele que a minha maquiagem durou muito mais e a importância disso, gente é que às vezes a gente não tem maquiagem na pele mas a própria poluição acaba deixando a nossa pele um pouquinho suja então a gente passa a maquiagem por cima e acaba que não fica um resultado tão legal então eu vou limpar a minha pele com ele gente, depois disso a gente espera um pouquinho a maquiagem aliás, o tônico enfim, uma adstringente água micelar secar no nosso rosto, tá? e eu vou vim para o primer, gente eu tô muito, muito, muito animada porque eu já usei esse produto e eu tô tipo assim eu já vi muitas resenhas dele quando ele lançou mas como a gente é do interior de Minas Gerais as coisas demoram um pouquinho para chegar aqui mas chegam, entendeu? e eu não gosto muito de comprar as coisas pela internet porque o frete acaba saindo muito caro e eu pago tipo o dobro do produto então, gente eu encontrei o Magia de Unicórnio que eu estava tipo alucinada para testar vi resenhas falando bem vi resenhas falando mal e a minha opinião vou contar para vocês hoje, tá? já usei ele algumas vezes e, gente ele é assim, ó de conta-gotas mesmo e a gente aplica ele na pele tipo aquele olhinho que eu já fiz aqui no canal eu sempre mostro para vocês e o que ele promete? o meu ele está vazando um pouquinho então eu estou pegando aqui em volta também e estou utilizando porque a gente não desperdi de ser nada, né? gente, aqui a promessa dele é o quê? que ele é um sérum antioxidante embelezador então fala que ele proporciona uma pele visivelmente mais jovem e saudável graças à ação dos estratos de açaí, blueberry, goodberry enderberry e tamarino, baunilho que são ricos em antioxidantes e vitamina C excelente para preparar a pele para receber hidratação ou para uma maquiagem em camadas então, gente o que eu sinto quando eu espalho ele? a gente acha que vai ficar toda a pele brilhando gente o que eu sinto eu senti isso na minha pele muitas youtubers falaram que não sentiram nada já vi muitas resenhas mas eu senti que ele faz assim na minha pele sabe? tipo, que ele deixa eu dar um zoom aqui que ele meio que dá uma esticada na minha pele de verdade eu senti isso eu senti que a pele fica seca que os meus poros ficam menos evidentes não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo provavelmente não mas a textura da pele fica uma textura muito boa para receber base então, gente eu gostei muito dele muito, muito mesmo eu estou apaixonada por esse produto de verdade quero usar muito, muito passo nas minhas clientes e tipo, sinto uma diferença muito grande creio eu também que a durabilidade da maquiagem é maior pelo fato dele deixar a sua pele mais lisa e mais né, os poros mais fechadinhos então, eu gostei demais olha, ele dá um vício na pele eu vou usar na minha mãe que tem a pele um pouco mais madura para ver se vale a pena mas eu adorei não é um produto tão caro eu acho sim que vale a pena você investir nesse produto e daí, gente para poupar o nosso tempo eu já arrumei minha sobrancelha tá? o corretivo que eu usei é o corretivo que eu vou mostrar para vocês hoje aqui também e hoje eu vou fazer a pele tipo, a base antes de passar o... fazer o olho então, gente eu trouxe duas bases para vocês que eu nunca usei aqui uma é o lançamento da Mary Kay que é a Et Play que é uma base... uma linha nova deles, tá? eu ganhei da minha tia beijo, minha tia Marisa e a cor não era da tonalidade dela também não é da minha mas como eu trabalho com maquiagem eu sempre preciso de várias tonalidades então essa aqui é a cor Deep tá? e outra base que eu nunca usei aqui com vocês que é uma base que eu não gosto muito que é essa da Ideal Face eu não acho que ela tem uma cobertura muito boa na verdade ela não tem nada de cobertura mas como ela... é da VON, tá, gente? eu não gostei dessa base mas ela é uma base clara que eu vou misturar com essa daqui pra ver se dá uma tonalidade legal como vocês podem ver eu tô mais bronzeadinha tá? então ela é uma base muito... é... como eu posso dizer? gente, ela é muito escura eu tô com medo do que eu vou fazer aqui sério, tô com muito medo porque pode dar muita merda então aqui eu vou misturar as duas vou pôr muito dessa daqui tá? porque gente, sério eu tô com medo real do que vai acontecer porque a base é muito alaranjada então eu tô fazendo uma mistura aqui da Biabol pra ver se o tol fica menos escuro olha ficou escuro ainda eu tenho que pôr mais base clara tenho medo, gente dessas coisas porque quando a base não é do tom da nossa pele a gente faz tanta cagada mas tanta cagada ó como a gente consegue, gente adaptar tudo nessa vida menos a gente... a gente dá um jeito em tudo, gente menos na morte tá? o resto a gente dá um jeito olha isso vamos ver se essa misturinha vai funcionar porque se funcionar eu vou ficar muito feliz porque eu vou poder usar a base em mim também né? não só em clientes agora eu vou pegar, gente a esponjinha pra espalhar tô com medo desse trem secar na minha cara vou ler depois as especificações dela vou molhar a esponjinha com água mesmo e vou espalhar a Davon eu sei que não tem cobertura quero ver se com essa outra ela consegue ter uma cobertura sabe? e gente não é que deu certo ó eu tenho um melasma aqui e ele tá quase tampado pra vocês terem uma noção olha vou dar um zoom olha isso, gente o melasma tá quase tampado ó uma camadinha a mais eu acho que tamparia mas não gosto de fazer camadas gente, ó é o que eu falo gente, olha que deu certo a gente consegue adaptar tudo na vida gente tudo a gente dá um jeito pra tudo vamos ver o que a base da Mary Kay promete não passei ela sozinha exatamente pelo fato dela não ser da cor da minha pele tá? ela é uma matte liquid make up que é uma base matte apropriada para todos os tipos de pele ajuda no controle e excesso de brilho e oleosidade por 8 horas livre de óleo e fragrância vamos ver tem um cheiro cheiro de produto produto de maquiagem mesmo mas vamos passar aqui na mão ó cobertura e gente eu já testei ela debaixo da água puse a minha mão debaixo da água e ela é a prova d'água não disse que ela é a prova d'água mas ela é a prova d'água porque eu testei e e ela ficou bem tipo se comportou muito bem debaixo da água então gente funcionou demais a misturinha que eu fiz ó achei que ficou super natural a cobertura da minha pele vamos então para os olhos depois a gente vai ir para o corretivo vou passar nos meus olhos já o corretivo da Mary Kay esse daqui também ganhei da minha tia beijo tia que é o Under Eye Corrector Anti-Serve corretor e iluminador para os olhos é da Mary Kay gente agora a gente está tendo produtos de qualidade vamos convidar que a gente está dando um up aí nos produtos né então adoro ganhar maquiagem de qualidade reboco de qualidade é tudo então vou passar aqui na minha pálpebra esse corretivo ele é na cor 7H27 tá não sei se ele vai combinar com o meu tom de pele eu já testei ele na minha mão e eu senti que ele é meio rosado na verdade ele é meio rosadinho mas vamos ver eu senti que ele dá uma oxidada gente uma coisa que eu amei amei foi isso aqui que eu também ganhei da minha tia gente que foi esse trio de sombras da Mary Kay At Play também que é essa nova linha gente olha essas cores de sombra vocês não tem noção o que é essa sombra aqui olha isso vou mostrar pra vocês na minha mão ó olha isso gente vou usar de iluminador sim ou claro acho que claro né então vamos fazer um olho lindo com essa paleta tenho certeza que vamos arrasar nesse olhar eu vou pegar aqui minha minha opção de esfumar dar um zoomzinho gente vou montar o olho sem falar e depois vem falar minhas considerações pra vocês mas vocês já vão ver aí no vídeo vou inventar um olho aqui agora só pra testar a tonalidade a pigmentação das sombras vou começar com a sombra marrom gente esqueci de falar pra vocês que eu comprei uns pincéis novos aliás tem vários mas os outros são de kit e eu comprei esses dois aqui então eu vou usar eles hoje também o primeiro é esse daqui pincel chanfrado para sombras da Macrylan nunca usei e vou usar agora com vocês tá pra ver se ele aplica bem a sombra nos olhos então eu vou pegar a sombra mais clarinha gente fiz uma certa cagada aqui mas vou recortar com o corretivo e vou usar agora já o delineador porque eu não quero fazer uma coisa muito assim tá então eu vou usar o delineador da Louis Ancy que é esse aqui que eu nunca usei com vocês tá eu vou dar uma arrumada nesse olho porque eu senti que eu apelei na sombra marrom gente a gente tem que saber quando a gente caga na nossa maquiagem pra gente poder arrumar tá se não minha filha a gente fica cagada mesmo fica muito feio né lógico que nós estamos com a pele pronta mas mesmo assim a gente dá uma ajudada aqui ó então vamos para o iluminador aliás o delineador eu vou usar esse aqui da Louis Ancy que é aquele delineador é em gel e eu vou usar este pincel aqui da Hello Mini que é o pincel de delinear não estou muito acostumada a passar delineador em gel em mim eu uso mais nas pessoas mas vamos lá vamos tentar de delineador de delineador Gente, já terminei os dois olhos e vamos para as minhas considerações. Primeiro, a sombra, gente, não tem nem o que dizer. Muito pigmentada, muito maravilhosa, olha isso. Muito, muito, assim, macia de se usar, muito, muito boa, gente, muito boa. Não sei quanto custa, mas não deve ser muito barato, porque os produtos da Mary Kay não são baratos, mas, gente, é maravilhosa, olha isso. Tipo, eu tô apaixonada, é real. Amei a sombra, principalmente a cor cintilante, que eu vou usar de iluminador, sério, vou usar de iluminador. O delineador, eu já tinha usado, gente, mas nunca em mim, nunca usei ele em mim. E eu achei ele maravilhoso, ele é bem pretinho, ó. Ele é muito macio, o pincel ajudou demais, achei que o pincel é muito bom. É dessa marca Hello Mini. E eu achei ele muito, muito bom, muito fininho, ó. Muito bom mesmo, amei o pincel. O pincel de sombra, achei ele muito denso. Então, assim, se for pra você passar uma sombra mais clarinha, pra iluminar o cantinho, é maravilhoso. Mas se for pra você passar uma sombra mais pigmentada, mais escura, tem que tomar um certo cuidado com ele. Eu achei ele bem assim, pega muito produto e deixa o produto bem centralizado, tá? Agora, vamos para qual produto? Ainda não passei máscara de cílios, não tenho máscara de cílios pra testar com vocês. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o cílio pochico novo que eu comprei, que é dessa marca Alana. Ó, mostrei no meu stories eles. E olha isso, gente. Aquele cílio da Cerda Supernatural, tipo, bem fininho, tá? Então, eu vou usar ele hoje. Eu achei... Eu usei ele ontem, gente, porque eu achei ele muito difícil de aplicar. Mas eu vou usar ele hoje com vocês. E já vou usar a minha cola da Macrylan, que eu também nunca tinha usado. Tá? Que é essa cola que todo mundo fala. Parei, gente, de usar cola permanente, tá bom? Parei, todo mundo mexeu o saco por isso. Parei, estou com uma cola decente agora. Então, eu vou passar aqui e vou aplicar o cílio e venho contar pra vocês. Gente, ó, a bateria da Macrylan acabou, então eu vou ter que falar rápido, porque eu carreguei só um pouquinho. Já coloquei o cílio, ó. Achei ele muito difícil de colocar, gente. Muito difícil, porque ele é muito molengo e ele é reto. Ele não tem esse formato aqui, sabe? Ele fica retinho. Então, você tem que vir aqui certinho e colocar. Mas eu amei o resultado. Eu achei que ele é super natural, olha. E a cola também, super boa. Então, tá aprovado. Vamos para o corretivo, então, gente. Depois a gente termina o olho. Eu vou bem rápido, porque eu tô com medo de acabar a bateria da câmera. Vou usar o mesmo corretivo da Mary Kay. Vocês sabem que eu odeio essa voltinha que meu olho faz. Vamos tentar tampar com esse corretivo aqui. Não vou fazer reboco... Aliás, não vou fazer contorno, gente. Com corretivo, porque não tem... Ai, eu posso fazer com a base, o contorno. Verdade. Ó, gente. Como vocês puderam ver, ele tampou meu melasma. Porém, ó. Olha meu olho lacramejando. Não sei. Não tem cheiro. Não tem cheiro, porém... Meu olho deu uma lacramejada. Não sei porquê. Mas ele é de cobertura super alta, gente. Super alta. Olha isso. Olha isso, gente. Olha a cobertura desse corretivo. Amei. Amei a cobertura dele. Apesar de ter achado ele bem rosado, vou ter que dar uma neutralizada nisso daí. E, gente, vou fazer o contorno, então, com aquela base que a gente já passou, tá? Bom, gente, vamos ver, né? Se o corretivo vai se comportar bem na minha pele depois. Gente, vou usar o pó hoje translúcido da Bittarra, que eu estava louca pra testar, gente. Sério. Queria muito testar esse pó translúcido, ó. É um pó solto. Tem um cheirinho muito bom de pó de vó, sabe? Aqueles pós compactos de vó, quando a gente começou a descobrir o que era maquiagem, o que a vó já tinha. Gente, é bem fino, olha. Super fininho. Amei. Olha, ele tirou todo... O tom de... Aliás, todo o brilho da minha pele. Ó, ficou bem opaco. Eu vou usar, gente, de contorno, o pó que eu já tenho da Ruby Rose. Então, eu não tenho nenhum pó novo pra mostrar pra vocês. Então, eu vou usar ele e eu já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou a pele. Gente, de blush, vou usar essa corzinha aqui dessa paleta de iluminadores da Ruby Rose, tá? Eu acho lindo esses tons de blush. Vou usar com esse pincelzinho aqui mesmo. Só pra dar uma corzinha. Eu uso eles como blush, essas cores mais pêssegos. E de iluminador, eu vou usar a sombra mais cintilante da paleta. Gente, agora eu tô correndo porque eu tô com medo de acabar. Olha isso, gente. Cara, dois em um. É iluminador. É a sombra. Olha. Amo, gente. Amo, amo. Gente, não vou fazer nada na parte de baixo dos meus olhos. Já passei. É máscara de cílios. Quero deixar o olho um pouquinho mais natural. E nós já vamos pro batom, gente. Eu acho que eu não tenho mais nada aqui pra testar. O batom que eu vou usar também é esse aqui. Da Mary Kay. Wet Play. Na cor... Top Touch. Ih, gente. Ele é um rosa. Bem clarinho. Gente, passei o batom. Ó. Achei ele super confortável nos lábios. Não parece que você tá usando batom. Sério. Ó, você faz assim, ó. Nem parece que você tá de batom. Achei um tom lindo, ó. É um rosa meio nude. O meu cílio começou a descolar aqui. Eu acho que ele tá muito grande no meu olho. Talvez seja isso. Mas, gente, esse foi o resultado da make. Que atenção dos produtos novos de qualidade, gente. Eu gosto de passar uma água termal depois. Mas eu não vou passar porque eu vou ficar gastando a água termal só pra gravar vídeo, não, gente. Então, ó. Ficou assim a maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Apesar de não ter ficado gigante, tá? Mas olha isso, gente. Olha esse iluminador. Eu adorei. Espero muito que vocês tenham gostado também. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like no vídeo. Já se inscrever no canal. Eu sempre tô vindo aqui postando resenhas de produtos novos pra vocês. E agora os produtos estão ficando assim, produtos de qualidade. Então fica aí ligado comigo no canal pra vocês descobrirem tudo de novo que eu venho testar aqui. E, gente, eu fiz um Instagram de maquiagens lá no Instagram. Um Instagram separado do meu Instagram pessoal. Só pra postar as maquiagens que eu faço em clientes. Então eu vou deixar o link aqui pra vocês me seguirem lá, tá bom? Então me sigam nos dois Instagrams agora. Que um é o meu pessoal e o outro é o meu de maquiagens, tá bom, gente? Um beijão no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau.